Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal sobre o livro Coronavírus e Cristo, do John Piper. Antes de começar, eu queria pedir para você curta esse vídeo e compartilhe com as pessoas que têm interesse nesse assunto, tá bom? Vamos lá, para a segunda parte. Nessa parte, nós vamos ver, a parte 2, o que Deus está fazendo através do coronavírus. Então, a gente vê alguns pensamentos preliminares do ver e apontar, né? Nós precisamos parar de confiar no homem. Ele fala sobre a importância da confiança em Deus. Quão inescutáveis são os seus caminhos, como nós precisamos repousar na grandeza e como nós não conseguimos alcançar os caminhos de Deus, que são grandes e muito maiores do que os nossos. E ele aponta para a realidade e não ficar imaginando, né? Como a música de John Lennon, né? Imagine all the people. Então, esse apontar com a realidade tem a ver com algumas respostas bíblicas do que essa situação do coronavírus traz para o mundo hoje. Então, são seis caminhos a seguir, são seis respostas. E os próximos capítulos, dos 6 ao 11, nós vamos ver cada resposta e como ele embasa essa resposta biblicamente. Possibilidades do que Deus está fazendo com o coronavírus no mundo. Ele começa falando do capítulo 6, de ilustrar o horror do mal. A resposta inicial desse capítulo é Deus está dando ao mundo o surto de coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror do mal e da feiúra espiritual, do desdenhoso pecado, a devastação do pecado, o resultado da queda como juízo. Juízo até sobre os seus filhos no sentido de quê? Que nós ainda morremos fisicamente nessa terra, né? Então, a quem predestinou por adoção, em Efésios 1, 5, ele fala, ele redimiu pelo seu sangue, mas nós sofremos e morremos por causa do juízo de Deus na queda. Nós que temos as primícias do Espírito, Romanos 8, 23, fala assim, igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção dos filhos. Então, nós sofremos ainda nessa terra, mas estamos aguardando a adoção dos filhos. Nós morremos e sofremos nessa terra, mas nós não seremos julgados como os pecadores serão julgados. Isso é diferente. Os que estão em Cristo Jesus hoje já foram julgados na cruz. Que é justamente o que ele fala, purificação e não punição nessa situação. Porque em Romanos 8, 1 fala que não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Então, Deus não nos destinou a ir, em 1 Tessalonicenses fala, 1 Tessalonicenses 5, 9. Existe a realidade de Satanás, mas ele é limitado. Seu poder aqui é limitado. A questão chave aqui é por que Deus trouxe juízo físico ao mundo por um mal moral. A sugestão de resposta que o autor traz para essa situação é que Deus amaldiçoou o mundo para que esse mal e essas calamidades e doenças sejam uma ilustração vívida da situação horrível do pecado. Já no capítulo 7, nós vemos enviando julgamentos divinos específicos. Ele diz que uma possibilidade também do coronavírus é que algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus como um julgamento específico de Deus por causa das suas atitudes e ações pecaminosas. Vejam, ele não está dizendo que são todas as pessoas que têm coronavírus que estão sendo julgadas por Deus. Ele está dizendo que essa pode ser a resposta para algumas pessoas. Então, na Bíblia fala sobre exemplos de julgamento sobre pecados. Ele fala sobre Herodes, que o rei Herodes, em Atos capítulo 12, o rei Herodes se exaltou. E aí ele fala, no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes por ele não haver dado glória a Deus e foi comido por verbes e morreu. Então, Atos 12, 23 fala do julgamento de Deus para essa situação específica de Herodes. Então, Deus pode usar, sim, o coronavírus como um julgamento para algumas pessoas. Mas, para o cristão, ele já traz essa relação em geral. Ele já fala essa questão de que toda alma seja sondada, no sentido de que, se formos a Cristo, podemos saber que o nosso sofrimento não é um juízo punitivo de Deus, como já dissemos no capítulo anterior. Ele pode enviar julgamentos divinos específicos também, isso é uma resposta do John Piper em relação ao coronavírus. Já no capítulo 8, Despertando-nos para a Segunda Vida, a resposta que ele traz em relação ao coronavírus é que o coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a Segunda Vinda de Cristo. Então, Deus já está nos alertando em relação à Segunda Vinda de Cristo. Em Mateus, Jesus fala sobre os sinais, indicadores da sua vinda. Então, em relação a esses dores do parto, ele fala que nós gememos enquanto aguardamos a redenção de nossos corpos na vinda de Jesus, quando Ele ressuscitará os mortos e nos dará corpos novos e gloriosos, de acordo com Filipenses 3, 21. Outro chamado que ele nos dá em relação a essa resposta de despertamento é a vigiar. Nós precisamos estar sempre vigiando por causa da vinda de Cristo. Então, busquemos mais o Senhor, usemos essa situação de calamidade para que o Senhor seja cada vez mais exaltado na nossa vida. Já no capítulo 9, Realiando-nos ao Valor Infinito de Cristo, a resposta que ele dá é que o coronavírus é a chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e realinharmos as nossas vidas ao Valor Infinito de Cristo. A resposta nossa é de arrependimento. O que é que essa calamidade significa para você? O que é que isso significa na sua vida? Então, nós precisamos buscar arrependimento, buscar essa graça de Deus para as nossas vidas. Então, nós precisamos alinhar esse entendimento do que a calamidade significa. Nós precisamos nos arrepender e entender que Cristo deve ser o nosso tesouro nessa vida. Então, a chamada misericordiosa enquanto há tempo, Jesus chama as pessoas ao arrependimento, pois é chegado o reino de Deus. Então, Jesus está chamando com a sua misericórdia, usando essa situação do coronavírus para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e voltem para Deus. O que significa, então, arrependimento? Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é 180 graus de mudança. Deixar aquele estilo de vida do pecado e viver para a glória de Deus. Então, Paulo fala sobre as perdas, que essas perdas que eles têm para Cristo, elas são ganhos. Filipenses 3.8 fala, Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Então, para Paulo, a realidade de Cristo é muito maior do que a realidade da situação momentânea. Então, que nós possamos pensar no coronavírus como uma situação também de realinhamento para ele e que nós nos arrependamos e voltemos para ele. No capítulo 10, ele fala sobre criar, criando boas obras em meio ao perigo. Então, a resposta 5 do coronavírus é que é a convocação de Deus ao seu povo para superar a auto-comiseração e o medo e com alegria corajosa fazer boas obras do amor que glorificam a Deus. Jesus nos ensina a brilhar. Em Mateus capítulo 5, ele fala sobre, em Mateus capítulo 5, ele fala, Então, Deus nos chama a brilhar na escuridão do perigo, nos momentos de dificuldade, nos momentos de calamidade, nós somos chamados também para brilhar. E nós temos visto isso. Nós temos visto várias igrejas, as pessoas arriscando as suas próprias saúdes para que outras pessoas possam ter alimento, possam ter cuidados, possam ser socorridos. E nós temos visto que a igreja não está parada. A igreja não está amedrontada. A igreja de Cristo no mundo está atuante também. Então, como é que Pedro age? Como é que Pedro aplicou esses ensinos de Jesus? Como é que Pedro aplicou esses ensinos de Jesus? Em 1 Pedro 2, 12, fala, Tendo conduta exemplar no meio dos gentios para que, quando eles o acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifique a Deus no dia da visitação. Deus nos ensina a praticar que as pessoas glorifiquem a Deus através de nossas ações, aquilo que fazemos para Deus. Então, Cristo morreu para criar boas obras em meio ao perigo, para que a gente entenda que a nossa vida não é mais para nós mesmos. Segundo Coríntios 5, 15, fala que nós possamos viver não para nós mesmos, mas para Ele que morreu por nós e ressuscitou. Então, Cristo é magnificado através da bondade arriscada, através da entrega do seu povo. Então, a igreja primitiva, o Rodney Stark, ele escreveu um livro, ele fala como a igreja se arriscou a pegar a doença, mas mesmo assim eles cuidavam das pessoas que estavam sofrendo da peste naquela época. Para os romanos, a misericórdia e a bondade eram coisas de gente fraca, era coisa de gente pequena. Mas a igreja mostrou e ele pôs em silêncio a ignorância dos imperadores, que pensavam que bondade e misericórdia eram coisas de fraco. E eles viram, eles puderam calar os imperadores da época, viram quão forte era a igreja de Jesus para alcançar os perdidos e alcançar os doentes também. O capítulo 11 fala desprendendo as raízes para alcançar as nações. A resposta 6 é que o coronavírus, através do coronavírus, Deus está desprendendo as raízes dos cristãos acomodados em todo o mundo para libertá-los para algo novo e radical e enviá-los com o evangelho de Cristo aos povos não alcançados do mundo. Foi uma estratégia de Deus no início da igreja primitiva. Ele trouxe perseguição para o povo e o povo se espalhou. A Bíblia fala que ficou em Jerusalém apenas os apóstolos e o povo começou a se espalhar por causa da perseguição. Então Deus usa isso como estratégia missionária também. Então Contratempos como avanço estratégico, foi o que eu acabei de falar. E ele termina com uma oração pedindo pelas famílias que estão sofrendo nesse momento, pedindo pelas pessoas que estão passando por dificuldades, de entender até de quem Deus é nisso tudo, de pensar que Deus é mal, de pensar que Deus é injusto. E eu queria realmente terminar esse vídeo como eu comecei o vídeo anterior. Queria terminar esse vídeo me solidarizando com todas as famílias que estão passando por sofrimento nesse momento e pedir que o Senhor alcance com sua graça, traga conforto, que essas famílias encontrem sombra e descanso na rocha, que em meio a toda essa situação nós possamos confiar de que todas as coisas cooperam para o bem, que possamos confiar de que Deus é bom, é gracioso, é misericordioso, que mesmo não entendendo a situação atual, nós podemos confiar na sua grandeza, na sua soberania, na sua misericórdia e no seu amor. Então, que o Senhor abençoe vocês e que nós possamos confiar e nos deleitarmos nessa rocha boa, graciosa e misericordiosa que se chama Jesus Cristo. Deus abençoe e a gente se encontra no próximo vídeo.